Olá, salve pessoal, boa noite a todos, tudo bem com vocês, tão suave, estou aqui começando mais um vídeo de hoje, que eu gostaria de dizer a todos vocês que hoje estou fazendo o vídeo na sala, mas apesar que vocês vão achar ruim a imagem do vídeo, eu acho que eu vou ter que trocar a câmera, para vocês verem gente, a câmera frontal aqui do meu celular aqui, ela realmente está rachada, porque como eu deixei o celular cair no chão, aí o celular quebrou a tela, então chegou até a rachar ali na cama, então vocês vão ver a imagem só dessa vez assim, tá bom? Eu estou aqui hoje para dizer a vocês, vocês lembram dele? Vocês lembram dele? É sim, é ele mesmo, o palhaço Lulu, que eu já tenho bastante tempo que eu não faço vídeo com ele, mas por que ele está aqui? Porque realmente ele tem um recado para dar para vocês. E aí Lulu, tudo bem? Eu estou bem. Você, como é que foi de Natal, comeu bastante peru acedo? Sim, é porque a tua mãe assou para mim. Está vendo, né? Como é que as coisas aqui, velho? Dá um recado, que é melhor. Olá pessoal, tudo bem a todos vocês? Bom, aqui quem está falando é o palhaço Lulu, eu estou aqui para dar um recado a todos vocês. Para vocês saberem, é o seguinte, agora nós temos um novo teatro, só que ele não vai ser inaugurado ainda. Porém, nós vamos voltar a fazer o nosso show nesse novo teatro e no teatro também antigo. E para todos vocês saberem também, nós não vamos ficar fora ainda. O canal vai continuar e nós vamos continuar com a nossa programação, tá bom? Aqui é o palhaço Lulu e todos tenham uma boa noite. Valeu. Você vê como é que ele é, né? Então é assim gente, eu fiz um novo teatro infantil, só que só não vai ser inaugurado ainda, tá bom? Então até o próximo vídeo e que todos tenham uma noite uma semana e um feliz ano novo para todos, tá?